O brechó solidário acontece no centro comunitário do bairro dos esportes. São centenas de peças, de roupas, acessórios e calçados de todos os tamanhos. Mais de 90% dos itens são comercializados ao valor unitário de um real. A dona de casa, Lenir, encontrou roupas para o marido usar na oficina. Vou ver se acho mais, né? Vai continuar olhando? Vou continuar olhando, aham. A cozinheira Ana veio do bairro Vila Sésamo para escolher roupas quentinhas para o inverno. Procurando blusa, casaco, umas básicas, né? Já enchi minha sacola. Juscelane também aproveitou o bazar para vestir a família. Roupa para o inverno, para a nenê, para mim. Esta é a quinta edição do brechó solidário. Conforme a presidente da associação, o valor arrecadado vai ser destinado para ações sociais que a entidade desenvolve. Nós fizemos para a arrecadação para a casa de apoio, Santa Bernarda, e também para a doação de fraldas no hospital. O bazar atende neste sábado até 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Amém. Tchau.